No dia 12, né? No próximo dia 12, ela está estabelecida da seguinte forma. Inicia às 5 horas da manhã, com a grande alvorada no Largo de São Sebastião, onde a gente já reúne ali um número bem expressivo de devotos, a salvo de fogos, hinos, e depois é servido chocolate quente com bolo. É um momento muito interessante ali, a alvorada às 5 horas da manhã. A gente tem que tirar o chapéu, o evento está mais organizado. Está mais organizado do que os anos anteriores, com certeza. Então, a festa começa no domingo às 5 horas da manhã, com a grande alvorada. A partir daí, os devotos e simpatizantes já começam a se deslocar para a reserva ecológica do Iamun. A retirada da árvore, que servirá como mastro, está prevista para 10 e meia da manhã. O corte da árvore em si, 10 e meia da manhã. E, uma vez recortada, a gente faz o traslado do mastro aqui até o bairro DNR, onde é feita uma parada ali para o almoço. Para descascar. Descascar a árvore e as pessoas descansarem um pouco, almoçarem, etc e tal. E às 3 horas da tarde, aí sim a gente inicia o cortejo com o mastro pelas principais ruas da cidade, até o Largo de São Sebastião. Por volta das 5 horas, chegando no lago, tem o ponto máximo do dia, da festa, que é o hasteamento do mastro. O mastro que será hasteado, como nos anos anteriores, por um guindaste. A gente lembra que antes de 2009, o mastro era hasteado pelas pessoas, com cordas, era mais arriscado. E eu achava até mais bonito, mas o risco era... Realmente era mais bonito, a emoção era maior. Só que era inseguro. É inseguro. Aí correu, o rapaz simplesmente subiu naquele momento. Exatamente, então havia esse problema, mas o mastro será erguido por um guindaste, não tem risco nenhum. E a gente, da associação, desde já a gente faz aquele apelo às pessoas que irão nesse dia, a gente convida toda a comunidade, mas a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que se excedem na bebida, na brincadeira. Então, nós não queremos isso, nós queremos que as pessoas vão atar, movidos pelo Espírito, que é devoção ao santo, e dá alegria de manter essa tradição tão bonita da nossa cidade. Porque não deixa de ser um momento de lazer e diversão também, porque você vai estar numa reserva ambiental, você vai estar num lugar que respira a natureza, e ao mesmo tempo que está praticando a sua fé também. Eu queria só fazer um, abrir um parênteses com relação à reserva ambiental que você falou, que eu percebo que sempre, todos os anos, algumas pessoas desinformadas acabam apostando em rede social, tipo assim, ah, estão lá, estão depredando o meio ambiente, estão fazendo, e isso não acontece. Para cada árvore daquela que é retirada, há um replantio de centenas de outras mudas. Esse trabalho é feito, muito bem feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que além de acompanhar lá todo o processo da retirada, faz esse trabalho de reposição. Então, lá não acontece essa agressão ao meio ambiente, muito pelo contrário. É bom deixar isso aí claro, porque realmente tem uma galera que...